Ae, simbora! Exatamente de onde a gente parou, eu disse pra vocês que eu ia postar 3 vídeos hoje de Sea of Stars e vambora! Vocês merecem depois eu ter feito a cagada de perder um dos episódios, um pedaço da história do jogo, né? Espero que vocês tenham procurado no YouTube, tá? É um pedaço bem importante. Talvez um dia eu reposte ele pra vocês verem. A gente já passou por aqui, né? Vamos salvar pra não tomar no rabo aqui? Tem mais nada pra fazer aqui, vamos lá. Ah, esse rexã é o mesmo rexã, né? Então ele tá com os mesmos itens que a gente pegou lá. Pérola Imaculada. Vamos ver no que vai dar. Perrou, galera! Ué, tem uma cauda. Eu não sabia que ele tinha uma cauda. Olha isso! Uma cauda com duzentão de HP. Eita porra! O bicho deu um dano bom aqui, hein? Vamos usar suspensão pra tirar a habilidade dele. Não consegui defender a cauda. Vai tomar a facada, doido. Vai tomar a facada, doido. Reduzimos o dano dele pela metade. Caraca, não reduziu, não? Não reduziu, não! Morri! Meu irmão! Vamos destruir a cauda pra não morrer. Boa, a cauda já era aqui. Desorientação pra não apanhar. Vou recuperar 90 de vida. Cara, não sei como que eu tô vivo. Pronto, recuperamos bastante. Agora tem que destruir lá a caudita, né? Nossa, olha a merda que vai dar. Vamos lá. Vamos usar rajada venenosa pra reduzir o dano, porque a gente tá ferrada. Ah lá, mano! Não foi... Isso é muito sacanagem, cara. Eu vou ter que curar todo mundo aqui. Ah, dá pra usar a suprema dela. Que eu não sei se vai matar. Eu vou usar a suprema, vai. Mesmo assim. Eu vou ter que curar todo mundo aqui. 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 Vai tomar combo, filha da puta Eu preciso me curar Vamos usar o negócio aqui A cauda já foi Vou bater mais uma vez Pra recuperar o que a gente gastou Puxa, é dano de trevas isso aqui, né? Vamos usar o combo mesmo assim, vai Morreu Quer dizer, derrotamos, né? Não precisava matar o bicho Gal, tava certo Essa escama produzirá o orvalho mágico Vamos voltar pra Mirti É hora da grande colheita Ah lá E pra que servem esses eixos? Ah, vai ter um montão de trigo Veja bem, se jogarmos tudo ali dentro Isso deve triturá-lo no trajeto de tecido E produzir farinha lá no fundo Moagem em pedra vulcânica? Aham A gente vai alimentar um grandão Vai ser um desafio, entanto Não sei se eu consigo Mas vou tentar por você Valeu, Malcomood É tudo que eu peço Então vamos agora? É, até a gente chegar lá A Velary já liberou o vulcão A passagem do vulcão tá aberta Hora de liberar o lugar Pra que Gal e Malcomood possam trabalhar Vambora Agora Velary Pera Eu nunca estive nessa ilha antes É a primeira vez agora, né? Na história que a gente entra nessa ilha de vulcão aqui Vamos lá Vamos cozinhar Porque a gente tá apanhando aqui Papilote Chaudre Chaudre Tira casaco Quem assistiu aí Karate Kid Vamos fazer uns negócios de recuperar Ponto de mana dos aliados Já que a gente não vai ter vida É bom a gente poder ter mana pra gastar E dar porrada em todo mundo Eu equipei aqui Eu não equipei aquele anel que eu peguei na Serai Musiquinha legal Não dá dano Ele se explodiu, cara Beleza Ele não toma dano de lua Deve tomar dano de quê? Veneno Ou trevas, né? Pera aí Ae, volta Volta Que eu quero isso aqui Cajado Agora sim, doido Um cajado de fogo Vamos lá Agora desce certinho Vamos lá Vou bater normal Vamos ver o dano Diminuiu Ah, morreu Ah, morreu Acho que um ataque Eu vou dar uma porrada normal Vamos ver aqui O que dá mais dano Vamos ver o dano Vamos ver o dano Que a gente vai dar Com três stacks Isso aqui 117 É Eu poderia ter usado Turbilhãozinho O turbilhão Talvez fosse dar mais dano Lumerang Vamos lá Vamos lá Vamos finalizar Não morreu 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 Desgraçado Bicho forte, mano Sai fora Ah, dá pra usar o escudo lunar Fora de combate Também Não sabia Bom saber Pena que a cura é baixa Um Não, não vai passar, né? É só pra mostrar que dá pra quebrar. Maluco, quebrei tudo. Vou pegar aqui o negócio aqui. Quebrar... É prazeroso quebrar essas pedrinhas. Eu gostei. Armadura vulcânica. Vamos lá. Atacar normal. Opa. Não, não. Não é pra cá, não. Ei! Ferrou. Vamos apanhar. Escudo lunar. Vamos lá. Vou bater normal, cara. Reduzimos o dano um pouquinho. Mas não vai ser o suficiente pra sobreviver, não. Droga. Deixa eu defender. Ah, não deu pra defender. Cara, não dá tempo. Alguns ataques são de propósito, né? Não dá tempo, acabou. Vou recuperar o cara aqui. Morreu um deles. Meu... Meu Deus do céu, cara. Não consigo. Tem ataque que eu simplesmente não consigo defender, velho. Aí acaba dando tudo errado na hora. Ah, por que que tem isso aqui? Ah, tá. Eita porra, firmeada. Pera aí. Pra cá, pra cá. Pera aí. Ah lá. Pera. Pera. O bichinho, ele quer me bater? O que que esse bichinho tá fazendo? Que ele fica querendo... Ele quer me ba... Ah, ele correu. Eu pensei que ele fosse querer me bater pela... Pela... Pela descida aqui. Ai, carai. O que é isso? Se embora Agora não tem nada pra parar a gente aqui Caramba E se a pedra tivesse errado hein galera Pera aí O Gauss esteve no nosso post E disse que vocês viriam Peguei o que pude e vim pra cá Precisam de alguma coisa, é claro Ahn, comida nem tanto Vamos ver o que dá pra fazer aqui Ahn, cozinhar Eu preciso fazer mais comida né Descansa Vambora Esse é o nosso alvo? Sim Eita Ele deve ser vulnerável A sua magia lunar Ótimo Será que é mesmo? Hum, criou vários filhotinhos Ok Ok Ahn 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 Ah lá Quase cancelei ele todo Eu vou ficar dando dano em área Aqui na moral Ah, ele é fraco Mas ele Ele vai precisar acertar muito mais A sua siga Eu vou usar o combo agora Putz, ele vai dar muito dano E se a gente só usar um combão aqui e matar todo mundo? Vamos ver Ele mata os próprios bichinhos dele Me defendi certinho das pedras Vamos lá 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 Combo no máximo Vamos ter que dar dano Combo de novo E depois eu vou usar a grande águia Que é o ataque Knock up de novo Não, eu queria usar Vamos usar o combo Depois a gente usa a habilidade dele Ah, morreu Ganhei um achievement Derrote o sapo vulcão É um sapo então Depois que eu percebi que tem um bochechão Valeu pela ajuda, Rechan Disponha Agora é esperar pelos outros Então temos que nos unir Pelo último desejo dele Pelo Gal Pelo Gal Caral, todo mundo ama o gordinho E aí Se inscreva no canal. Bom trabalho, pessoal. O navio vai ficar abarrotado. Dá gosto de ver. É hora de zappar. Todos a bordo. Me esperem. Ah lá, rapidinho. Montanha do Forno. É mesmo? É a cara do Zéu, hein? Ha, ha, ha. Gar, acha que... Zéu? E aí, pegaram o Zéphiro? Tá bem aqui. E o Malcolm Mood? Ainda tá trabalhando. Vamos precisar de tempo mesmo. É muito trigo no Vespertini. Isso aí. Vamos indo pra... Ah! Gar! Eu tô bem, Valerie. Só preciso de um momento. Tá acabando o tempo dele. Pega leve, tá bem? A gente carrega a colheita. Mas... Tem razão. Acho que é melhor assim. Eu cuido disso. Podem ficar com seu amigo. Eu... Obrigado, Serai. Ah, é um bom jeito de... Ah! Vai com calma, girl. Nossa, dói demais. Tomara que eu possa... Estamos com você. Venha... Venha o que vier. A gente não chegou tão longe à toa. Eu vou até o fim. Acho que terminei. Ah, é? Tá feliz com o resultado? Por que pergunta? Fiz isso por você. Bom, tá feliz por ter feito por mim? Thomas, espero que goste. Ele vai gostar sim, Malcolm Mood. Me lembro de vocês. Podem vir. Isso, isso. Aí o trigo vai lá em cima pra ser moído. A farinha chega aqui pra misturar. Depois de sovar um pouco, deixa o pão ali em cima pra ser sovado de novo e aí deixa descansar e aquecer. Bom trabalho, Malcolm Mood. Tá perfeito. Eu só segui a sua ideia. Gente, isso vai ser demais. Podemos ajudar? Claro. Beleza, Malcolm Mood. Hora do calor. Perfeito. Agora a gente deixa assar. A sensação vai e volta. Agora, por exemplo, eu tô ótimo. Vamos compartilhar. Mais recordações, tá? É só o que eu quero. Ah, já sei. Lembra quando eu levei uns biscoitinhos pra vocês na época da academia? Aham, você nunca nos contou como conseguiu fazer aquela plataforma se mexer. Com um monóculo. Hein? Era um monóculo mágico? Não, não. Eu usei pra focar a luz do sol diretamente na runa. Parecia fazer sentido, então eu fui lá tentar e consegui. Só que a luz era meio fraca. Deve ter levado horas. Aham. Oito pra ser exato. Ah, é sério? Aham. Oito horas de luz do sol. Sem contar com a noite que eu passei na plataforma suspensa na metade do trajeto. Como que não te pegaram no ato? Ah, pegaram sim. Mas eu já tava fora do alcance quando o vovô me viu. Quando a vovó me viu. Eu queria ter visto a cara dela. Sério, eu queria não ter visto. Esse gordinho é muito bom, cara. Olha o tamanho do pão. Gal, eu... Acho que meu tempo tá acabando. Não diga isso. Eu preciso... Preciso terminar isso. Valerie, peça ao Malcolm Mood pra cortar o fluxo de lava. Ah, Zé, eu preciso do Zéphiro agora. Toma. Espero que dê certo. Ele vai mandar direto pra boca do dragão, né? Ah, vai mandar o cheiro da comida. Ah lá, o dragão vai comer. Comeu tudo? Obrigado, meu jovem. Por esse ato inusitado de generosidade e consideração. Por meio da sua criação, os elementos apaziguaram minha alma muito atormentada. Ah, imagina, foi só um pão. É o marco de novo começo pra mim. Se não for pedir demais, você poderia me dar um novo nome? Um nome? Eu... Claro. Ah! Ainda tem um tempinho, posso fazer isso. Quais são suas ambições, então? Meu passado foi repleto de fúria e destruição, mas você me mostrou a possibilidade de um propósito maior. Desejo honrar sua memória ao cuidar dos outros com devoção. Ah, que gentileza sua dizer isso. Tipo um mordomo, é? Que tal Alfredo? Alfredo. Não, peraí. Ah, já sei. Nossa. Nessa sua nova vida, vou te chamar de Jarbas. Jarbas. Mais uma vez eu agradeço. Jamais conheci uma alma tão generosa. Ao que me parece, seu tempo está acabando. Tem algo que eu possa fazer pra retribuir sua bondade? Tem uma coisa, sim. Na minha jornada final, eu queria voar nas suas costas. Junto com os meus amigos. Seria uma honra e um privilégio. Então, por favor, nos leve para o berço lunar. Quero ser enterrado sobre o salgueiro celestial. Tchau. É o fim, galera. Ah, então a gente pode voar uma segunda vez. É bem legal, hein? Você devia poupar a sua energia, Gal. Eu estou bem. Nem sinto mais dor. Só estou com muito sono. Vamos ficar com você até o fim. Eu sei. Tenho muita sorte. Ei, me prometem uma coisa? O que quiser. O que quiser. Quero que usem esse presente. Vocês vão cruzar o mar de estrelas. O que quer que isso seja? Faremos isso por você. Digo, alguém tem que derrotar a Erlina e dar uma lição no Flashmancer. Pode muito bem ser vocês, né? É o que faremos. Não se preocupe. Ah, então vão continuar cozinhando, certo? E praticar o que eu ensinei. Todo dia. Sentiremos tanto sua falta. Zale, Valerie. Eu sou muito grato a vocês por tudo. Todos aqueles momentos juntos. Todas as aventuras. Vocês são os melhores amigos do mundo. Eu... Caralho. Adeus, Gal. Estamos reunidos aqui hoje para honrar Garro, o cozinheiro guerreiro. Nascido em Berço Lunar, ele escolheu uma vida de aventura repleta de grandes feitos. Ele lutou ao lado dos guerreiros do solstício, fundou o pacífico povoado de Mirti e até conseguiu apaziguar o adormecido. É, você mostrou do que era capaz, garoto. Bom trabalho. Como um grande chefe pirata. Essa aventura não vai ser a mesma coisa sem você, amigo. Que ele seja lembrado por seu coração generoso, sua bravura e seu eterno sorriso. Que ele seja lembrado. Gal, você era mesmo o melhor entre nós. Já sinto tanto a sua falta. O mundo conhecerá as histórias de seus feitos por várias gerações. Isso eu prometo. Obrigado por me ensinar, Mestre Gal. Que bom que gostou do forno. Já faz algumas semanas. A gente vai partir no futuro próximo, Capitã. Vamos dar a Zay e o Valerie todo o tempo que eles precisarem. É, deve ser muito doloroso. A relação deles era especial. A gente também ficaria arrasado se perdesse um de nós. Mas tem razão, Valtride. A amizade deles era uma coisa muito bonita. E aí, Capitã. Alguma ideia pra nossa próxima aventura? Sim, chegou a hora. Capitã? Ah, que empolgante. A Serai não vai sair do grupo não, né? Ah, que empolgante. Ah, que empolgante. Ah, que empolgante. Ainda não acredito que ele passou todo aquele tempo na plataforma Só com um monóculo e um pote de biscoito Ele era mesmo um amigo leal O melhor Valerie, acho que tô pronto Eu tenho pensado na Erlina Não importa que monstro do Flashmancer ela tenha se tornado Temos que derrotá-la Esteja onde estiver O Gal cumpriu a parte dele do acordo O conselho dos gigantes celestes vai nos deixar passar, eu imagino Através do mar de estrelas, o que quer que signifique Pelo Gal, então Pelo Gal Com a inocência perdida e o propósito reafirmado Zé e Valerie sentiram despertar dentro deles os poderes de Solene e Luana Zé aprendeu luz de Solene Carai Valerie aprendeu poder de Luana Retaliação E aí, prontos pra vingar seu amigo? Estamos Ah lá, voltou Gal Gal Peraí Eu vou depois Tem uma parada, galera A gente tem que ver aqui, ó Ficou muito triste o que aconteceu com o Gal, blá, blá, blá A gente só ouviu a coisa boa dele Valeu de novo Na floresta proibida Na caverna proibida Tem um tesouro, aparentemente Vamos Dar uma olhada Aquele papagaio tinha dito, né Que tinha um tesouro Antes da gente ir até o conselho celeste Cara, o Gal realmente foi, né Vamos só dar uma checada aqui Rápida Eu não vou perder muito tempo aqui, não Me parece que tem um na caverna proibida Que a gente não pegou Posso estar errado Se eu me lembrar o caminho Talvez eu encontre Não é aqui Será que era isso? Será que era essa sopa de cogumelo Que foi faltando? Será que era isso, galera? Não é possível É a única coisa que eu me lembro Que pode ser Tomara Tomara que seja essa sopa de cogumelo Que o papagaio Falou pra gente no navio lá Se for outra coisa Eu vou ficar muito chateado, mano Ou eu vou ficar muito puto Por ser apenas a sopa de cogumelo Pode ser Qualquer um dos dois, né É, não é Não tem mais nada aqui Vamos só embora daqui Desse lugar Tem mais nenhum tesouro aqui, não Ô, doido Ô, ô, ô Pegou em um só Meu amigo Vamos vazar daqui Me broxou agora isso, hein A morte do Gal Nem tanto Mas isso aqui Me broxou Porra Não tem nada na caverna Vamos simbora, então Eu fiquei com isso na cabeça Que eu tinha esquecido alguma coisa Aqui no final Mas aparentemente É besteira E se eu tiver esquecido Não é nada Tão importante, não Cadê a Yolande? Ué, cadê a Yolande? Que ficava aqui? Acho que ela vai estar no barco Ela não vai estar aqui Ah, estão aqui De volta Vamos lá Ou no boteco Pirata ou fica em boteco Ou no barco Ó, um dragão lá atrás Vocês retornaram? Sentimos muito pela morte De seu amigo Nosso mundo perdeu Uma alma generosa Obrigada O adormecido foi despertado E apaziguado De fato Vocês desejam a recompensa, então? Sim Pedimos acesso ao mar de estrelas Vocês estão preparados para a viagem? Estamos Eles sabem o que os espera? Nós nem sabemos o que é mar de estrelas Nada mais é do que a passagem que vocês buscam Nada mais é do que a passagem que vocês buscam para seguir essa viagem Ela jaz do centro do nosso mundo O infinitamente grande dentro do infinitamente pequeno Como chegamos lá? Discutiremos isso muito em breve Primeiro, todos os viajantes devem se registrar Reúnam seu grupo, por favor Honoráveis conselheiros Se puderem abrir uma exceção Eu gostaria de viajar como Capitã Clichy Minha tripulação, eles... Vamos permitir isso Obrigada Certo Vamos reunir todo mundo e formar uma fila A tripulação não sabe, né? Que ela é a... Serai Ou com certeza sabe, né? Tipo... A gente sabia Apresentem-se, viajantes Zeus Padachim Solar Próximo Valery Monja Lunar Próximo Próximo Uai Clichy Capitã Pirata Próximo Eu hei de cruzar o Mar de Estrelas Ou não me chamo Kinatan Nome e título, por favor Kinatan Pirata Mago do Vento O erro deve ter sido nosso Vamos desconsiderar isso Próximo Alá Jack Valtride Intendente Pirata Próximo Imediata Pirata Yolande Dedicada Bem-intencionada Ocupada Atenta Atenta Demolição Pragmatismo Serviço à Vontade Fortwall Meu Deus Está no registro Próximo Hortência Navegadora Fantasma Já autorizada Numa viagem anterior Próximo Próximo Tix Historiadora Viajante Tudo certo Solém É você Quem lidera Esse grupo? Sim Nós lhe concedemos Acesso ao Mar de Estrelas Permita-nos Os quatro gigantes submersos marcam a entrada Podem ir e naveguem para onde sua presença é mais necessária Somos gratos Vamos usar esse presente e trazer a paz Boa sorte Maluco 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 Olha Vamos para Kukar Kukar ele fica na água Pera Pera Mas o Kukar engole a pedra A pedra fica dentro dele Estranho Então galera Vamos usar o papagaio para ver se tem algo aqui Tesouro faltando Caverna proibida Ah lá mano O papagaio fala que está faltando um tesouro na caverna proibida Bom Santuário do Solstice tem um faltando Na ilha do Adormecido tem um na cidade de Brisk É preciso progredir ainda mais Ali em cima tem um Bom Galera Eu vou encerrar por aqui Eu vou estar catando umas paradas Talvez no próximo vídeo Ou em off mesmo tá E vejo vocês no próximo episódio Fui